Senador, nos conte o histórico dessa ação, da sua iniciativa, desde esse voto separado até a votação de ontem. Edinho, tentarei ser sintético. Nós nos debruçamos na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, depois de termos nosso voto em separado acolhido pela maioria do colegiado, foram 15 votos ao nosso favor, entendendo a pertinência daquilo que nós expunhamos em nove votos contrários. Vem ao plenário e nós fizemos essa defesa. Os PDLs, que são projetos de decretos legislativos, foram em número de seis. Todos eles dirigiam-se aos decretos presidenciais para as suas respectivas sustações, ou seja, revogações, com um ponto crucial a demonstrar a inconstitucionalidade do Poder Executivo, no caso do Palácio do Planalto, do Presidente da República, que editou esses decretos, extrapolando, mudando, alterando por completo a lei, o Estatuto do Desarmamento de 2003. Você me perguntava ontem, antes da conclusão desta votação, na qual o Senado defendeu, acolheu e decidiu pela sustação dos decretos, eu dizia a você, o conteúdo deve ser discutido, pode ser discutido, a forma, a maneira, o instrumento utilizado pelo Presidente da República foi o incorreto, frontalmente incorreto, inconstitucional. Decreto não muda lei, o que muda lei é uma outra lei. Caberia, então, somente ao Presidente da República, tratando sobre o assunto, que podemos tratar, não há nenhum preconceito sobre posse e sobre portes de armas, fazê-lo por meio de uma proposta legislativa ordinária. Da mesma forma como ele fez em relação às mudanças de previsões do Código de Trânsito, ou fez alguns destes pontos absurdos, como, por exemplo, a não mais obrigatoriedade do uso da cadeirinha protetora, a incolumidade física das crianças. Mas fez, vai ser debatido pela Câmara, depois vem ser debatido no Senado, porque ele não fez da mesma forma, da mesma maneira, constitucionalmente prevista. E o Senado disse, não, quer debater? Vamos debater. Mas por intermédio de um instrumento correto, legalmente previsto. O senhor concorda com a necessidade urgente da reforma? E mais, com o que está se desenhando com relação a essa flexibilização do texto que veio do governo? Olha, Edinho, eu penso, ponto um, que necessariamente nós temos que corrigir distorções que a legislação previdenciária, nos dias atuais, apresenta. Então, vamos ser razoáveis. Não dá simplesmente para você desconhecer que há uma necessidade de fazer algumas correções. Ponto dois, não poderia ser na medida do desejável pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Jair Bolsonaro, ofendendo agricultores, prejudicando a idosos, a deficientes, prejudicando com a proposta de sistema de capitalização aqueles que menos têm. Aí a gente não começaria nem a conversar. O relatório apresentado que está sendo debatido na comissão especial, feito pelo deputado Samuel Moreira, mostra essa abertura. Ele retirou a questão que envolve os agricultores, retirou o BPC, retirou no sentido de manter como hoje eles se encontram. não pôs o sistema de capitalização e também não vai desconstitucionalizar os itens previstos em Constituição tratando sobre Previdência. Já é um primeiro passo. Ou seja, não piora. Não. Então, a gente tem condição de debater com a calma, com o equilíbrio, sem fazer, por força das nossas posições político-partidárias, de oposicionistas como somos, e você bem o sabe, nós não podemos desconhecer as necessidades de correções sem que essas correções sejam cobradas e exigidas de quem menos possa arcá-las. Então, essa ponderação, esse equilíbrio vai ser a linha que nós adotaremos. O governador João Azevedo procurou a bancada que está alinhada com os governadores nesse sentido para poder fazer um esforço conjunto e aprovar, votar pela reforma da Previdência já com esses itens modificados. Eu falei com o governador rapidamente, ele, inclusive, dizia, vamos ver se a gente consegue reunir o diretório do PSB, aos três governadores do PSB, aos três senadores e aos 32, se eu não estiver enganado, deputados federais, para que a gente possa conciliar um posicionamento. Isso fez-me conversar com o deputado Alessandro Molon, não sei se para a próxima semana, tendo em vista as celebrações juninas e muitos deputados, entre os quais eu próprio vou a Paraíba e voltarei, porque tem uma sessão na CCJ, mas acredito eu que na primeira semana de julho, antes mesmo da votação na comissão especial, nós possamos reunir o PSB e ter uma convergência dos pontos que precisam ser efetivamente modificados e daqueles que precisam ser efetivamente defendidos. Os governadores do PSB subscreveram essas propostas, propostas de exclusão dos quatro primeiros itens que o deputado Samuel Moreira, assim, anuiu. E tem outras questões que podem ser também trabalhadas e defendidas. Entre elas, a transição de idade para os servidores públicos antes de 2013 e 2013? É, exatamente. Uma que possa ser mais gradual, mais lenta. Uma outra questão que envolve aos professores. Nós não queremos desconhecer a necessidade de uma correção de retificações, mas sempre com o cuidado de não mais exigir, de não mais impor a quem menos condições tem de suportar com novos sacrifícios. Então, existem outros pontos que serão abordados por nós. Poderia-se dizer que o senador Veneziano Vital pensa na flexibilização, na possibilidade do posse de armas em algumas situações e, em caráter de exceção, o porte de armas para algumas situações específicas. Podemos. Te falei. Falei tanto na CCJ como falei no plenário. Eu não tenho dificuldades mostrando-se comprovadamente que algumas categorias, algumas atividades, algumas pessoas que demonstrem a efetiva necessidade de ter o seu porte de armas ou ter a sua posse, não há dúvidas de que nós possamos discutir os colecionadores, aqueles que fazem parte de grupos de tiro, os desportistas, enfim, caçadores, mas tudo com limite. É, viu? Você imaginar que cada uma destas pessoas, de acordo com o decreto, pode ter em mãos quatro ou mais, porque esse número é limitado, e para cada arma, cinco mil munições. Se você multiplicar quatro vezes cinco, são vinte mil munições que o decreto prevê ou propunha de você, como cidadão, ter acesso. Você já imaginou isso? Nós iríamos estar estabelecendo no país um verdadeiro bang-bang, uma carnificina. Briga, entreveiro, discussão de bar, seria resolvido não no verbo, mas seria resolvido no tiro. Na bala. Na bala. Discussão de trânsito, nós já vimos isso. Não são poucos os casos onde pessoas são mortas por discussões banais no trânsito. Discussão clubística, de religião, feminicídios, que hoje têm aumentado consideravelmente a posse dentro de qualquer residência, ou o porte dentro de qualquer residência, geraria, nas discussões domésticas, o uso desmedido, violento, que nós vemos sofrerem as mulheres. Suicídios. Os Estados Unidos, recentemente, há menos de três meses, houve um levantamento mostrando o acréscimo, uma curva ascendente nos casos de suicídios, porque lá nos Estados Unidos o mercado é livre para se comprar todo e qualquer armamento. Então lá o número de suicídios aumentou significativamente. Então vamos fazer uma política séria, responsável, ponderada, vamos tratar caso a caso, vamos estabelecer os limites, um regramento e não a licenciosidade que o presidente da República está propondo, populisticamente, única e exclusivamente, para atender um segmento, um nicho e estabelecer com ele um grupo que conteste àqueles que não convergem com ele. E não é dessa forma que se governa. Através de um instrumento legalmente previsto, o Congresso volte a debater essa questão do porte, da posse de armas, regulamentando o estatuto de desarmamento? Pode, Edinho. Até em face, historicamente, nós tivemos aqui discussões em torno do porte de arma para agentes portuários. Foi aprovado, foi discutido para as guardas municipais, através de propostas legislativas corretas, pertinentes, previstas constitucionalmente. Nem o Senado, nem o Congresso, como todo o Senado e Câmara, tem indisposição para tratar todo e qualquer assunto. Mas de que forma? De forma, primeiro, constitucionalmente prevista, legalmente atendendo a essas exigências e com equilíbrio, moderação, que temas dessa natureza nós estamos falando sobre um tema muito sensível. Não se faz política de segurança pública fazendo um discurso populista fácil de dizer, olha, vamos armar. O Presidente da República está dizendo com outras palavras, olha, o Estado brasileiro não tem mais responsabilidade para com a segurança pública. Nós vamos entregar a possibilidade, a condição de você comprar a sua arma e de fazer a sua autodefesa. Isso é inadmissível. O Estado não pode abdicar da sua obrigação. Não pode renunciar a sua obrigação de fazer políticas públicas de segurança, investir concurso público, armamento, inteligência, parceria, interação com os Estados, políticas sociais. E nós estamos prontos para fazer esse debate. Algumas categorias, alguns segmentos, algumas pessoas, elas não deixarão de ter a oportunidade e a possibilidade previstas em lei de poder ter a sua posse. Se fala sobre os agricultores, sem problema nenhum, a posse para o agricultor é defensável e nós também defendemos. Mas imagina, Edinho, uma das categorias ou um dos segmentos a ter direito ao porte de arma, os agentes políticos. Todos os vereadores, senadores, deputados, enfim, mais de 80 mil pessoas podem ter acesso a um porte de arma. Você já imaginou isso? Pelo decreto presidencial. Pelo decreto presidencial, que ainda está vigendo. Você sabe que só vai deixar, e não sei se efetivamente deixará de viger, se a Câmara dos Deputados aprovar ou mantiver. Então, agentes públicos inativos. Você já imaginou quantos milhares e milhares de agentes públicos inativos tendo a possibilidade de ter um porte de arma? A previsão, de forma, vamos dizer assim, grosseira, me desculpe, algo em torno de 15 a 20 milhões de pessoas poderiam ter acesso ao porte de arma. Então, é muito delicado. Esse debate não pode ser feito com os arrubos populistas que o presidente demonstra. E aí